O programa Arte Solidária recebeu uma missão, eu vou chamar assim, uma ecubência da Fundação Peripê, agora no Natal, fazer um programa especial. Eu imaginei, música é um presente especial de Natal, mas eu acho que seria pouco usar essa data especial para todos nós, que é o Natal, só com a música. Então eu resolvi convidar pessoas da sociedade para que pudesse expressar a sua mensagem de Natal. Então o programa especial de hoje, Natal, aqui na Fundação Peripê, na TV Aperipê, o Arte Solidária convidou a minha querida amiga Divani. Vamos ouvir a palestra, a mensagem dela, né? E em seguida a gente brinda com uma canção, a flor da pele, que está em nosso DVD. Senhores telespectadores da TV Aperipê, muito boa noite. São chegados os dias que antecedem os festejos do Natal de Jesus. Que nós que fazemos a união espírita, o conselho diretor, os voluntários, os colaboradores, os contribuintes, todos irmanados num pensamento só de fraternidade e de amor. Almejamos a todos que tenham um feliz Natal e um maravilhoso ano novo. E que a luz que emana do mestre Galileu, que há mais de dois mil anos chegou à terra, possa iluminar os corações, conduzindo para a fraternidade, a luz, a caridade e o amor. Os dias que antecedem o Natal de Jesus devem servir para uma grande reflexão para todos nós, que estamos vivendo alguns momentos de turbulência em nosso país. Que a oração, que a prece, que a união, que a fraternidade seja o marco maior nos corações de todos nós e de toda a humanidade. Por isso estamos aqui, desejando a todos que assistem a TV Aperipê e a todos os ouvintes de todo o mundo, um feliz Natal e um maravilhoso ano novo. Que Deus, o Pai de infinita bondade, abençoe a todos nós, agora e sempre. Aperipê e a todos nós, agora e sempre. Aperipê e a todos nós. 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 Aperipê e a todos nós.